E olha só, hoje é dia internacional do voluntário, dia de fazer o bem e mais ainda, homenagear quem faz o bem. Todos nós podemos ser voluntários. Quer uma dica? Participe da nossa Maratona da Solidariedade da NDTV. Nossa equipe está num dos lugares que recebe parte das doações e o Felipe Croch vai explicar tudinho pra gente. Muito boa tarde, Felipe! Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que acompanham ver mais através da NDTV pra todo o Grande Oeste. Pois é, Fábio, hoje nós estamos aqui na Casa de Acolhida Nosso Lar, localizada aqui na Rua Israel, no bairro Santa Maria, bem pertinho do Hospital Regional do Oeste, que acolhe essas pessoas aqui que vêm fazer tratamento de saúde, acompanham alguém que faz o tratamento de saúde aqui e não tem onde ficar. E essa Casa de Acolhida recebe essas pessoas e essa instituição vai ser uma das instituições que vão receber, então, essas doações da Maratona da Solidariedade, arrecadadas através da NDTV. Inclusive, a gente já esteve aqui até com o Eu no Balanço, olha lá, o Zé que vai mostrar aqui pra gente, tem a plaquinha Balanço, o Geraleste esteve aqui. E agora estamos todos unidos nessa campanha da Maratona da Solidariedade. E pra falar sobre o Dia do Voluntariado, essa instituição tem vários voluntários, vou conversar com uma das voluntárias, a Michele, que nos recebeu aqui, a Michele Fell. Michele, como é que foi pra você quando você decidiu ser voluntária? Quando que surgiu essa vontade no seu coração? Boa tarde. Então, a nossa instituição é um grupo de amigos que viu a necessidade de montar, abrir uma associação pra acolher pessoas que vinham fazer tratamento junto ao hospital regional e não tinha onde ficar. A gente viu essa necessidade, se juntou e resolveu colocar em prática essa ideia. E como é que é o dia a dia desde que vocês criaram essa instituição, o trabalho realizado aqui? Então, o nosso trabalho é muito gratificante, porque a gente acaba criando laços de amizade com o pessoal. A gente trata como se fosse da família e depois quando vai embora a gente sente saudade, né? Fica a saudade. E pra quem tá nos assistindo, tá pensando em fazer alguma atitude, ajudar alguém, principalmente nessa época de Natal que a gente entra nesse clima, né? Qual que é o teu recado pra quem quer ajudar? Então, quem quiser ajudar, a gente convida pra vir conhecer o nosso trabalho. A casa tá sempre aberta de segunda a sexta-feira. A gente trabalha com o café da manhã, o almoço, a janta. Se o pessoal tiver interesse, é só chegar aqui pra conhecer o trabalho e contribuir com o que achar que é necessário. Bem, esses alimentos que vocês vão receber agora no fim do ano, através da Maratona da Solidariedade, fazem diferença pra vocês? Com certeza. A nossa casa, ela é... a gente não recebe nenhuma ajuda financeira, né? Então, toda ajuda que a gente receber é sempre bem-vinda. Tá certo. Muito obrigado. Parabéns pelo voluntariado, viu? Muito obrigado, então, a todos aqui que também nos receberam na Casa de Acolhida Nosso Lar. Então, pra você ficar ciente, quando você for fazer uma doação pra Maratona da Solidariedade, essa é uma das instituições que vai receber, então, parte dessa doação. Além da Casa de Acolhida Nosso Lar, tem também outras instituições. Vou citar pra vocês aqui o Albergue João Piltz, a Pastoral da Criança da Paróquia Santo Antônio e da Paróquia São Cristóvão, e também a Associação Beneficiente Betesda. Fábio, é com você no estúdio do Vermais. Obrigada, Filipe. Então, aí na agenda, todo mundo, dia 14, a nossa maratona. Se você ainda não contribuiu, traga aqui pra gente, né? Um quilo de alimento não perecível pra ajudar essas entidades aí que o Filipe mostrou.